Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia por aqui. Vou gravar com os meninos, os procedimentos que eles estão fazendo, acompanhar pra mostrar pra vocês. Tô aqui na excepção, hoje é o dia que eu tô trabalhando sozinha, olha só. Então eu tirei tempinho aqui pra acompanhar os meninos e vou mostrar pra vocês. Tem umas placas de vídeo lá embaixo que os meninos estão fazendo, então vou lá mostrar, beleza? Então fiquem ligados. Já tô aqui no laboratório, pessoal. Hoje é um dia que tá só nós três aqui na unidade. Rodrigo, Jaleco, Júnior concentrado ali e eu. O Rodrigo tá mexendo numa placa de vídeo e o Júnior também. Vou mostrar o que que os dois tá fazendo. O Rodrigo, ele tava fazendo essa placa aqui. A gente vai falar sobre outra, mas eu vou incluir essa aqui também. Foi um reparo na solda, né? No chip, a gente fez o PGA do chip. Tava bastante oxidado embaixo. Certo. Até verde, tinha uma região que tava verde aqui, né? Embaixo do chip. E ela não tava ligando, ela tava... Não dava vídeo. Não dava vídeo. E antes disso também, a gente fez um reparo aqui atrás, ó. Que não sei se vai dar pra ver. É tudo muito bem pequenininho, né? É, nessa região aqui, ó. É um fusível. Ele tava aberto. Você tava fazendo com que eu não reconhecesse a placa. Então a gente colocou ela e ele voltou a reconhecer, só que não tava apresentando mais. A gente fez agora o... Depois disso que você fez a solda, né? Isso. Aí a gente fez o rebar e agora vai testar, ver se ela vai dar vídeo. Essa aqui na bocada. Mas aí não é essa que a gente vai mostrar agora, né? A gente vai mostrar outra também. Qualquer coisa a gente pode mostrar as duas. Pode ser. Enfim, vamos ver. Tem outra placa aqui também. É essa daqui? Não é essa aqui não, né? É outra? Não, a outra tá ali. Já tá em outro lugar? Essa aqui é a tampa dessa aqui. É, dá pra ver aqui essa região aqui? É. Tá vendo o grau de oxidação? Bastante verde. Caraca. Vamos ver se aqui no microscópio dá pra ver melhor. Bem feia, né? E é muito comum a gente receber placa de vídeo desse jeito, viu? Imagina embaixo do chip. Com esses pontos bem oxidados. Exatamente, verdade. Acho que até tem as fotos aqui. Já dá pra ter uma ideia, né? É muito comum, pessoal, a gente receber placa de vídeo assim. Teve outra placa mesmo que eu vi hoje, que é essa parte assim de fora mesmo dos componentes assim. Você percebe que tá bem sujo em volta assim. Imagina na própria solda, né? Como é que não deve tá? Então, imagina. É a foto do chip, né? Essa vai dar pra ver no vídeo. Deixa eu dar um zoom aqui na região. Mas dá pra ver que as esferas... Tá vendo aqui, ó? Tá faltando esfera? Essas esferas ficaram grudadas no chip. Essa região todinha tava... Nossa, e olha o tanto que tá. Grudou todinha. Ó, na PCB aqui, ó, dá pra gente ver... Aqui, ó. As esferas grudadas, né? Isso. Ó, acho que tem uma região aqui, se eu não me engano... Se essa é nessa, deixa eu ver se é a outra aqui. Acho que nessa aqui vai dar pra ver melhor. É normal a esfera, com o tempo, ficar, tipo, juntando uma na outra assim, ou... Não, no caso é que ela só juntou... Porque tem muitas juntas, assim. É, ela só juntou na hora que a gente retirou o chip. Ah, foi no processo. Mas ela não costuma acontecer isso. Ela costuma rachar, né? É a solda Kraken, né? Uhum. A solda BGA Kraken. Mas ela, tá vendo? Ela ficou completamente... Sim, dá pra ver. Toda oxidada. Suja mesmo. Aí a gente fez o rebalho. E a gente vai testar. E vai testar depois, né? Essa aqui, você verificou se tinha alguma coisa de outra assistência? Ela colocada errado? Agora, eles, se não me engano, eles tentaram fazer uma secagem. Não sei muito bem o que o cliente soube explicar, né? Uhum. Mas ela estava bastante... Olha, dá pra ver pela cor das memórias. Tá bem... Tinha um pouco estranho. Não sei se foi ao forno. Mas ela estava bastante... É... Pode ter tentado secar de alguma forma errada aí, né? Feito algum procedimento que... Mas ela está bastante oxidada também nessa região. A gente vai dar uma limpeza também. Vai limpar agora? A gente testar. Mas a gente vai mostrar a outra placa também? Ela está lá do outro lado, né? A placa... Certo. Enquanto o Rodrigo vai pegar a outra placa, vou mostrar pra vocês... Por que que está só esse dissipador? Ah, a placa está ali. É, a placa está aqui atrás. Você limpou o dissipador e botou aí. Não, o dissipador ainda não... Porque assim, essa parte aqui eu vou ter que lavar ela porque está realmente um pouco sujo, né? Mas você está usando agora pra testar. Só pra testar. Então é que eu não posso ligar a placa. Como eu não vou fazer nenhum teste de estresse na placa de desempenho, né? Não vou fazer nada. Até mesmo os coolers, eles ficam parados, né? Quando a placa não está em... Alto desempenho. E isso, exatamente. Com desempenho elevado, né? Entendo. E aí, nesse caso, eu estou só testando aqui porque esse equipamento, ele não apresentava imagem. Aí agora eu vou testar ele pra ver. Qual foi o procedimento que você fez? Eu fiz a regravação do arquivo de BIOS. Como essa aqui é uma RX 570, é muito comum o pessoal usar essa placa pra fazer mineração de criptomoedas, né? Então ela é uma placa bastante procurada pra isso. E existem algumas BIOS Mods pra esse tipo de GPU. E aí o pessoal utiliza muito isso daqui pra poder fazer... Aumentar o rendimento, né? É uma espécie de overclock. Já nativo na própria BIOS. Essa questão de usar a placa ser muito procurada pra ser usada em mineração, tem a ver com as características? Como é que tem placa que é melhor pra mineração do que outra? Tem placa que, por exemplo, hoje em dia o pessoal utiliza muito as RTX, né? 1660... Que teoricamente elas são realmente melhores, né? É, são elas são melhores. Já, por exemplo, a 3080, 3090 são placas muito procuradas pra... São caras, né? Mas elas têm uma rentabilidade bem mais alta, né? Só que a NVIDIA bloqueou algumas placas de vídeo pra isso. Já a AMD não. A AMD deixou o pau quebrado, tem a 57 anos de ano que é boa também pro canal pra poder fazer. Então o pessoal tá utilizando as placas de vídeo pra esse tipo de... Não é o fim correto, né? Não é o fim correto, né, mas... Não, é, exatamente. É o que cada um... 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 E quando... Quando dá ruim, né... A placa simplesmente para de dar vídeo. Para de dar vídeo. Que era o caso aqui. Agora eu vou só testar ver se ela vai dar em... É... Se ela vai instalar os drives, tudo certinho. E é isso. Testar pra ver, né? O Rodrigo tá montando a placa que a gente acabou de mostrar, né? Essa até aí. Essa aqui é a outra que eu já fiz. Essa é uma 480, RX 480. Ela não estava apresentando vídeo. Porém, ela reconhecia na placa, né? Então a gente partiu com a regravação de BIOS. Ela tem, se eu não me engano, é duas BIOS. Aqui dá pra ver. Tem a chavinha, né? Pra gente alterar. A gente consegue alterar a BIOS. A gente fez a regravação das duas. E ela voltou a subir mais. Tem algumas placas que não tem isso aqui, né? E outras já tem. Isso aí depende do modelo também. A maioria das pessoas RX já tem essa chavinha pra gente alterar. Caso alguma BIOS der corromper, né? Aí a gente consegue mudar. E ela consegue puxar. Aí ela puxa pelo outro sistema da outra BIOS. Aí você consegue utilizar a placa. E se as duas der problema? Aí tem que mandar pra assistência. Tem que mandar pra GTEC. É, tem que mandar pra GTEC. Aí a gente vai fazer a regravação das duas e testa. É, porque as duas não estão funcionando em 100%. Entendi. Essa aqui ainda vai testar, né? Ela não sabe o que deu ainda. Essa que a gente finalizou o BGA, a gente vai testar ela aqui agora. E essa daí foi a que já finalizou. Isso. Vou finalizar. Essa aqui você já fez limpeza? Não, essa aqui a gente já vai testar como a gente fez o BGA pra ver se vai dar, se dá certo. A gente vai fazer a limpeza dela ainda pra deixar sempre sempre entregar pro cliente. Muito bonita essa placa aqui, né? Bonita. Tem outro gabinete aqui também, ó. Esse gabinete. Como é que fala? Placa de vídeo integrada? Né? Video on board. Video on board. Hum. Tava apresentando problema também. Deixa eu ver se... Acho que ele já tá até desligado. Mas foi feito reparo também, já deu tudo certo. Tava testando aqui, ó. Bem bonitinho, bem limpo. Pronto pra ser retirado. Daqui a pouco a gente mostra as placas sendo testadas pra vocês. A gente tinha esquecido de falar o nome da placa. A gente falou tanta coisa, mas não falou o nome e o modelo da placa, gente. É uma GTX. Cadê? 1070. Ah, 1070. Então é melhor mostrar aqui logo do que... Já tá aqui dentro do... Ah, ele falou o drag corretamente. Já está aqui em teste. Vai ficar um tempo aqui em teste agora, né? O clock da GPU tá subindo normalmente, a memória também, a temperatura tá boa, os fãs também estão girando. Tem até uma luzinha, pessoal. Top. Top. Top demais. A gente vai deixar aqui em teste pra ver se não vai apresentar nenhum tipo de artefato, né? Uhum. Ou a perder bicho também, que ela provavelmente tava perdendo. Fazer uma limpeza bonitinha, né? Isso. A gente vai dar uma limpeza pegada aí. Limpeza pegada. E se correr, tudo bem, liberar pro cliente. Essa aqui já foi? Essa aqui já deu. Certo. Já deu? Deu que deu. Nossa, o super técnico tá aqui. Isso aí. Testou a placa, já identificou outra coisa. Sim, quando o drive carregou, a placa apresentou aí 43. Então, geralmente, você faz a de comunicação no chip. Aí, qual é o procedimento a ser adotado? Fazer o BGI. Então, já tô tirando aqui o chip. Esperar o equipamento atingir a temperatura pra poder fazer a retirada do chip, né? A fusão das esferas. Uhum. E rebalar o chip, né? Você já consegue... Tem aquela coisa de, às vezes, conseguir ver pelo... Sim, eu consigo olhar por aqui. Que ela tá... É... Ela tá opaca, né, ainda. Então, pode ser que não esteja tão... Se você vir por aqui, você consegue ver. Ela tá... Ela tá opaca. Quando ela entrar em fusão, ela vai... Ela vai ficar brilhando. Parecendo prata polida. Não faz. Então, é uma super alta. Tirar esse chip aí, o que vai acontecer? É, não. É que a gente faz 30 BGI por dia. Então, é isso aqui. Você faz 25. É, não. Mas o outro colega tem... É, ele tem... Então, é 5, hein. Fecha 5, hein. Tá, a gente vai atualizando aqui, então. É... Eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Porque eu tinha mostrado pra vocês que o Júnior tava fazendo o procedimento de rebalho, né? Ele fez o procedimento de rebalho. Só que também vai ser preciso fazer o rebalho das memórias do equipamento. E como são 8 módulos de memória, né? A gente tá no finalzinho aqui do dia. Então, a gente vai ter que finalizar o vídeo por aqui. E provavelmente, em seguida, apareceu um outro vídeo por aí, né? Na nossa bancada de teste, no nosso dia a dia. Mas, então, é isso. Ficam os outros equipamentos que eu mostrei. Espero que vocês tenham gostado. E continue acompanhando o canal, né? Curtindo, compartilhando, dando a opinião de vocês. Siga a gente nas redes sociais. E é isso, tá? Com o equipamento apresentando problema. Envia pra gente, entre em contato. Se tiver dúvida, também manda aí nos comentários. Que a gente tá aqui aguardando vocês. Tá bom? Todas as unidades. Aproveita a fila pequena de Brasília. Com certeza. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada por ter assistido. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho